Uma construção que faz parte da história de nossa cidade. O casarão fica na rua José Carvalho Bastos, no número 339. Construído na década de 30, a construção é uma marca registrada das obras daquele período. Por muitos anos, funcionou ali o antigo Hotel Dom Bosco, que já desde a década de 70 não funciona mais. Algumas máquinas trabalham no processo de demolição do casarão. Falamos por telefone com um dos herdeiros da casa. Ele nos informou que a decisão de demolir é devido ao grande risco de desabamento. Procuramos uma figura pioneira da cidade para conversar sobre o imóvel. E ele nos conta com propriedade toda a história do casarão. Olha, esse casarão, ele pertenceu à família Oliveira. O patriarca chamava Benjamin Oliveira, conhecido por Beijo Cacete. Essa obra foi construída na década de 30. E a sua arquitetura causou impressão a muita gente que vinha visitar Jatair, porque era na época uma arquitetura moderna. Então, o Benjamin Oliveira tinha esse hotel, chamado Hotel Dom Bosco, e nele recebia as pessoas que aqui chegavam. Uma hora de caminhão, outra hora de ônibus, outra hora de carro próprio. E ele tinha o prazer de receber o povo que aqui chegava, com muito carinho e muito respeito. Então, o Hotel Dom Bosco ficou famoso no estado de Goiás inteiro. E aqui hospedou gente muito importante, que eu me lembro, mais ou menos, em 1955, foi candidato a presidente da República, Adhemar de Barros. E ali na esquina, em cima de a farmácia Bom Sucesso, tinha a família de Barros, Leopoldo. E ele que recebeu e veio hospedar o Adhemar de Barros, que é candidato a presidente da República, no Hotel Dom Bosco. Então, a família do senhor Benjamin Oliveira, era quase todos eles jogadores de futebol, os homens. Então, era Fonsim, Pretim, Branquim, e era um pessoal que jogava futebol, tanto na Jataiense, como em outros times que havia. Então, infelizmente, nós estamos assistindo agora a demolição desse prédio, que fez parte da nossa história, que marcou presença em Jatai desde 1930. A gente sabe que o casarão está sendo demolido por uma questão até de segurança, como o Fábio pode mostrar aqui para a gente, as paredes oferecendo algum risco até de desabamento. Mas também, professor Ariodo, a gente percebe aí que, apesar do risco, é triste ver que parte da história de Jatai está sendo destruída e não restaurada. É, mas infelizmente, as construções antigas, o material, às vezes, não era utilizado um material adequado. A madeira fraca, como a gente costumava falar e fala até hoje, madeira branca, não é a madeira que dava condições de ter uma obra para mais de 100 anos. E é o que aconteceu com isso aí. Pelo tempo que eu conheci, em 1952, eu entregava telegrama aqui nesse hotel, a gente entrava, os quartos eram de frente, um para o outro, muito bem arrumado, com instalação, com tudo. Mas, infelizmente, o tempo passa e vai chegando a época em que essa obra está na iminência de cair até em cima de uma pessoa, é justo que tome providências urgentes e está fazendo esse trabalho aí. Você vê a natureza? Olha ali, e essa árvore, né? Gamileira, ela se chama Gamileira. Essa Gamileira, aonde ela encontra facilidade, ela vai penetrando a raiz na parede, quando nós estamos ali, e se deixar, ela é capaz de penetrar nesse prédio inteirinho. Então, há necessidade de demolição mesmo. Professor Ariodo, que boas lembranças o senhor vai guardar em sua memória desse casarão? É, eu lembro do senhor Benjamin Oliveira, né? Cabecinha branca, mais ou menos pelos anos de 70, sentado aqui na porta, fumando o seu cigarrinho de paia, que era costume, e a gente sempre passava, ele muito educado, muito sensível, falava bom dia ou boa tarde. Ele era uma pessoa que está sempre disponível para conversar com a gente. mesmo ele contar a história do passado de Jatair, que eu ouvi muitas histórias dele, do tijolo que construiu isso aqui. Essa obra foi construída por tijolo, feito por seu Albino Couto, ali atrás do Clube dos Oficiais do Exército, tinha um olari, e esse Albino Couto fazia lá. Estava olhando ali, o tijolo tem a marca dos cinco dedos. Quem via um tijolo fabricado aqui em Jatair, conhecia pela marca do seu Albino, dos cinco dedos que ele marcava a obra dele.